Programa mão de obra cada suco e a capital dele continua lá o de garante cidade dele, saimos. E o mandato governo da UAL União implementa o programa mão de obra o de fós-serviço para a comunidade sira, a mosfôr e a valeta sira na estrada pública. O programa não é o de dar meios ida o de recuperar a economia cidadãs sira, e o de dar meios ida o de recuperar a economia cidadãs sira na estrada pública. Observação jornalista artetiali, programa mão de obra, e a suco e a coli da unha comunidade sira, a lau limpeja onde a mosfôr e a valeta sida o de dar meios ida o de dar meios ida o de público. Chefe suco e a coli, Ipoli, Tukmarque Sarmento Ateten, programa mão de obra, continua lá o de suco e a fere todo dezembro de Nangney. O plano, a rússia, o governo sira anterior, agora o que é que o nono governo, é que ele criou na parte, tribo e o de dar meios ida o de dar meios ida o de suco e da ida, que é o território do Timor-Leste do Tômaco, e o centro da imundação, o centro da fornefate, então a rússia recomenda ao nono governo, que é o centro da imundação, que é o que ele criou na parte. Ia Sorin Selux, se fez suco Campo Nalor, ao Sina de Carvalho dos Santos Ateten, programa mão de obra fazia da Tô Lunyan, e a suco se deu que realiza. O novo programa mão de obra gastro de Ozan, vai ver resultado, a Ia, tamba la solução na problema li, sua Ia capital dele. Líder lokal ne afirma, se da unhoto tem que ia responsabilidade, o de jamos ambiente, la presidia hendete subsidio, o se guverno. Durante a hora em Pemopa, não gasto o Sambot. Ia dá-se a oi, maia da dao, lixo sua Ia na fatim. Então, cinco dólares por dia, é máximo, é uma massa ita. Ia gasto o Sambot para Pemopa, para dar-se a Ia na fatim, quanto sua Ia na fatim, para quê? Ia cria regulamento, de dentro, para ser uma soia lixo, arvido, lei não tem ia. Se ele, lei, laia, ita mate na fatim, está no gasto o Sambot. Aos sintetam, a labaraca, o culeano, boate, não é? Os outros, tem que ter consciência, a gente tem que morar, 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 a gente tem que morar. Ia fatim selo, comunidade Aldeia Golgota, Suku Komoro, e a iniciativa RASIC, a moz lixo, onde prevê-me an, os moras dengue, no seloctan. Tu ir Angelina Soares, ateten, durante ne, la reorientação, os autoridades, tambasira RASIC, e a iniciativa, a moz ambiente. Relaciona a continuação, programa mão de obra, nebe Suku Balong, Sidauclau, RTTL, Sidaucletan, confirmação, o seu Ministério, Administração Estatal. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, RTTL. Kika Araújo,